Oi gente, estamos saindo de novo, olha lá mocia, é mocia, espera a manhinha, estamos saindo de novo gente, vamos se encontrar com a Sheila e a Nina, não sei se vocês conhecem aí, vou mostrar aqui para vocês, estou apressada porque ela pediu uma pessoa para vir me buscar aqui, olha a pessoa, lembra de botar um brinco, meu Deus, meu aniversário é em junho, meu Deus, em junho eu quero dar uma arrumadinha na bichinha, acho que ela merece, né? Gente, já chegamos, estamos aqui com a Sheila, às vezes eu quero chamar de Sheila, porque eu estou na minha chamada Sheila, a Sheila, Sheila, vem cá te apresentar aqui meus seguidores do YouTube, que legal, ei gente, prazer, sou a mãe da Nina, né? E hoje a gente está tendo o prazer de conhecer a Elisângela, né? E a Fefe, e nós vamos fazer um passeio, que vai ser muito bacana. Gente, olha como é linda, além de ser linda, bem grandona, eu fico bem pequenininha, ó. A Elisângela que é linda, né? E a Fefe. Ela é a Sheila, ela é a mãe da Nina, vou apresentar vocês aqui, a Nina também. Aí, mamãe, manda um oi. Nina, manda um oi aqui. Tchau, mamãe. Tá dando tchau, vai passear com a tia, né? Olha aí, gente, como a Nina é linda, tá vendo? E a gente veio hoje aqui conhecer você, dá um cheiro na tia, Nina. Gente, vocês vêm aqui, a felicidade de Nina. Nina, faz a felicidade de Nina, gente. E Fernandinha, tá muito feliz. Fernandinha, tá toda feliz, tava rindo. A Nina pediu pra segurar na mãozinha dela. Nina, vai pra segurar na mãozinha da Fefe. Pede, pra segurar na mãozinha da Fefe. Nena, vai pra segurar na mãozinha da Fefe. Pede, pra segurar na mãozinha da Fefe. Ela pediu pra segurar na mãozinha da Fefe. Estamos aqui, né? Gente, estamos indo passear. Fica pra uma, mãe. Gente, olha aqui. Fernanda aí, ó. Já está bem. Estamos aqui, vou dar um passeio no zoológico. Como é o nome dessa cidade? Como é o nome dessa cidade? Como é o nome dessa cidade? Americana. É, Americana, gente. O zoológico da Americana. Ela foi direto, gente. Gente, que Deus. Olha isso. Que aranha, ó. Liga. Meu Deus. Socorro, Fernanda. Corre. Vai, Fernanda, vê a unça. Vai, Fê, vê a unça. Fernanda, olha pra unça, Fernanda. Olha, gente. Vai olhar pra unça, Fê. Vai, não. Mostra aqui pra vocês. Anda, Fê. Cadê a unça? A unça tá bem, gente. Quero mostrar, mas não consigo. Fê, fica aí, por favor. Vai fazer cobrou, xuxi. Tchau, nossa. Tchau. Tchau, nossa, Nina. Oi, então. Meu Deus. Que horas são? Nossa, que bonita. Minha, né? A gente não vai olhar. Olha o lobo, Guará. A gente não vai olhar. Olha o lobo, Guará. Ah! Lobo, Guará. Lobo, Guará. Ele está vivendo. Olha, Fê. É a capivara, olha. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha. As capivara. Que coisa fofa. Meu Deus. São estátuas. Bem quietinhas. Olha, gente. Bora, mamãe, fazer xixi? Vamos. Quer dormir, gente? Tem que levar a saia bíblia. Vamos fazer xixi. Mamãe leva nas costas. Bora, mamãe leva aqui. Anda, ó. Vem. Mamãe leva aqui pra fazer xixi. Anda. É, tem que botar fazer xixi. Não vai fazer xixi na cama. Se dormir. Bora, anda. Vem. Vem. Anda, Pepe. Vem, anda. Vem. Já tem que levar. É, luta. Anda. Sube aqui na mamãe. Anda. Olha a gaiachice. Olha a gaiachice. Vai, mamãe. Te leva. Anda, mamãe leva. Vem. Sube aqui. Bora. Aja a costa, menina de mãe. Aja a costa, não é, Fernanda? Aja a costa. Vai fazer xixizinho. Vai fazer xixizinho. Fazer xixizinho. Oi, gente. Vamos dormir. Desejando a boa noite pra todos que nos acompanham. Daqui a pequena. Mãe, eu mostro pra vocês. Se fez xixi ou não. Mas em nome de Jesus, não vai fazer. Não vai. Que tal uma mocinha, tá, mãe? Bom dia, gente. Tá sequinha. Você fez minha conta lá na sala. Tá vendo? Que maravilha, né? Tudo sequinho. Oi, gente. Bom dia. Atualizando vocês. Gente, eu não... Era pra eu ter anotado na agenda. Quando foi o início desse final da Fê, notou. Mas eu vou ver direitinho. Então, vou só atualizar vocês. Eu acho que já tem uma semana, né? Então... Estou vendo a situação. Estou perguntando a vocês. Fale aí, gente. Que vocês estão me acompanhando direitinho. Me ajudam aí. Já tem o que? Uma semana que eu estou aqui levando pra vocês o Desfrago Noturno da Fê. Gente, é só comemoração. Só comemoração. Deus é maravilhoso, né? Por quê? São coisas, assim, que tem hora que eu não me pego chorando do nada. Mas é de felicidade. Porque Deus sabe como foi duro pra mim receber o diagnóstico da minha filha. Muitas perguntas. Enfim. Muitas perguntas sobre... Será que um dia eu vou ouvir a voz da minha filha? Será que um dia meu filho vai me chamar a mamãe? Será que um dia meu filho vai falar? Será? Como vai ser o futuro da minha filha? Será? Muitos, muitos questionamentos. Muitos, muitas, muitas perguntas. E uma coisa, né? Que eu perguntava muito, Matheus. Eu me perguntava, perguntava muito a Deus. Senhor, será que eu vou conseguir desfraudar minha filha? Como vai ser o desfraudar minha filha? Como? Então, também, né? Me perguntava muito isso. E aí, consegui desfraudar ela o dia. Glória ao Senhor Jesus. Aí, agora, eu tô desfraudando noturno. Gente, eu confesso pra vocês que... A Fernanda me surpreende demais. Demais? Que eu nunca... Não sei! Não sei! A Letícia, por exemplo. A Letícia foi desfraudada com um ano e seis meses. A Letícia foi desfraudada. Agora, eu vou falar um pouco de mim. É um pouco estrangedor. Gente, eu... Eu até 11 anos, eu fazia xixi à noite. Até 11 anos. Então, eu fui desfraudada à noite. Meu Deus! Será que ela pode ouvir? Tá aqui. Tá aqui. Será que é bom eu ouvir? Tu tá dormindo ainda, né? Tá dormindo, mamãe? Fala bom dia. Bom dia, mamãe. Eu fui desfraudada, entendeu? De 11, 12 anos. Por aí. Já mocinha, né? E eu tinha medo. Mas é moça! É mais moça do que mamãe! É mais moça do que mamãe! É mais moça do que mamãe! Depois que eu comecei o desfraudado no entorno dela, foi o primeiro dia que ela dormiu cedo. Porque antes ela tava dormindo 11 horas, né? Fazer xixi. Aí, ela dormiu cedo e bebeu bastante água. Comeu pipoca. Menina e o Fernando tá comendo tudo. Tipo, tudo, né? Tudo na seletividade dela, né? Comeu carninha, já tô a carninha dela. E depois pediu biscoito, eu falei que tinha acabado. Aí, chegou pipoca. Fiz pipoca, comeu pipoca. Bebeu bastante água. Foi dormir cedo. Eu tô preocupada dela fazer xixi na cama. É, mas fazer o quê, né? Vamos ver. E amanhã eu mostro pra vocês. Se ela vai segurar. Eu vou botar despertador pra eu acordar às 6 horas da manhã. E levar ela pra fazer xixi. Eu mostro pra vocês. Se realmente tá mocinha, vai dar certo. Se Deus quiser, eu tô aqui confiando nela. Não botei nada, não. Amanhã eu mostro pra vocês. Oi, gente. Bom dia. Olha aí. Já sabe, né? A mocinha hoje aprontou. Fez xixi. Tá lá, ó. A manchona. Vou ter que... Gente, olha aí que o Fernanda fez. Mijou tudo. Ah, meu Deus. E agora? Como é que eu vou limpar isso? Vocês têm algumas dicas, gente, que me dão aí? Como é que eu limpo? Olha aí, ó. Tudo manchado. Foi dormir cedo, né? Esqueci de botar pra fazer xixi. E acabou soltando na cama. Ele falou. O qual? Ele falou.